Metacritic é uma parada muito discutível, né? Uma das primeiras coisas que acontece quando o jogo sai é a galera postar nota na internet, essas coisas, né? Mas, em contrapartida, você tem muita gente que fala Mano, isso não tem nada a ver, né? É totalmente irrelevante, esses jogos que são excelentes e tem notas baixas e vice-versa, né? Enfim, o fato é que o Metacritic era um site famoso de média ponderada de jogos Muito famoso, por sinal E querendo ou não, as empresas em si, elas focam no Metacritic A gente soube isso por causa do Cyberpunk, que eles dariam bônus pros funcionários, dependendo da nota do jogo Então as empresas, elas acham o Metacritic importante, né? E por mais que você não ache que notas são importantes Querendo ou não, notas altas ajudam na divulgação de um jogo Às vezes você vai ver lá, você acha um jogo com uma nota 90 Você fala, opa, ele tá com uma nota alta, né? A galera conceitou melhor Vou pesquisar sobre ele Isso acaba despertando-se o interesse de ir atrás do jogo Por mais que você, tipo, ninguém que chega, olha e fala 90, já vai lá e passa o cartão Ninguém faz isso Mas a nota alta desperta o interesse do cara ir lá e buscar um pouco mais sobre o jogo Querendo ou não, tem esse efeito Eu acho que você ache que notas sejam relevantes Embora, eu já falei aqui também, eu não acho que você deveria ver apenas por nota Você teria que ler reviews pra você entender sobre o jogo Mas querendo ou não, você acaba indo ler reviews porque você viu aquela nota primeiro Então acaba que nota faz uma certa divulgação pro jogo Tá? E aí tem toda essa questão, né? Sempre tem essas guerrinhas ali Ah, saiu o jogo do Playstation com essa nota Saiu o jogo do Switch com essa nota Da Xbox com essa nota E a galera fazendo uma guerrinha de nota É uma parada que... É, eu vejo como zoeira Mas eu acho que não deveria levar a sério Mas enfim, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá falando basicamente de quase uma questão de guerrinha de nota Só que dessa vez feito realmente por empresas Não por uma empresa, no caso Um site, no caso E não pelo público Porque no Metacritic você tem a nota dos sites Que são autorizados pelo Metacritic Eles colocam suas notas lá Sites de mídia, de jogos E você tem a nota dos usuários A nota dos usuários é uma parada mais à parte Então tem gente que faz review bomb Tipo atacar o jogo como forma de protesto E a nota cai lá embaixo Algo que geralmente, pelo menos, o certo Era esses sites que colocam nota lá Os especializados não fazer E por que eu tô falando isso? Porque recentemente apareceu pra mim uma matéria De um jogo que superou Zelda Ocarina of Time Zelda Ocarina of Time é o jogo com a maior nota Era mais ou menos o jogo com a maior nota No Metacritic Ele tava com a nota de 99 Ele era considerado basicamente quase um jogo perfeito Ali E é muito difícil o jogo chegar nessa nota Tanto que Abaixo dele acho que tinha 1,98 Não tinha nenhum 99 junto com Zelda Então Zelda basicamente ele é considerado O primor ali Se for vendo a questão de análise de jogo Em questão de qualidade, importância e etc Entretanto apareceu uma matéria pra mim Falando de um jogo que superou Ocarina of Time E esse jogo era o The House em Fata Morgana Eu não conhecia esse jogo Mas eu já vi muita gente elogiar Falando que esse daqui É uma das melhores Ou a melhor Visual Novel já criada Pra você que não sabe o que é Visual Novel Basicamente é como se fosse Um livro É um jogo Que você é como se estivesse lendo um livro Ele aparece diálogos Mas ele aparece Os personagens É basicamente um jogo só de conversa De personagens Você não anda com personagens Você não tem gameplay Nem nada Alguns jogos tem escolha Outros jogos é apenas realmente leitura É como se fosse um livro Mais interativo Com os personagens aparecendo ali Basicamente isso é um jogo De visual Novel E eu não joguei muito Agora faz uns 4 dias atrás Foram fazendo review E foram postando as notas Normalmente E quando foi ver Os 7 sites que tinham feito review Tinham dado 10 E aí o jogo ficou com a nota média 10 Quando eu olhei Eu falei Pô Beleza Deve ser um jogo Com uma história muito boa Afinal Visual Novel É a única coisa Que ele tem que ter a história Porque o resto É mais simples Deve ser uma história excelente Os caras Deu tudo 10 Inclusive peguei o jogo Pra jogar Joguei algumas horas Pretendo zerar Se vocês quiserem Eu posso até fazer uma review Dependendo de como realmente For essa história Eu vou fazer uma review Aqui no canal Mas em geral É um jogo Que conta uma história Ali de uma espécie De uma mansão E você acordou ali E você não lembra Das coisas que aconteceu E a empregada Começa a contar Sobre o passado Da mansão E parece que existem Histórias que se passam Em tempos diferentes Eu tô na primeira história ainda E a história Tipo assim Você não entende muito O que tá acontecendo É meio misterioso Mas ela envolve romance E os personagens São muito bem construídos A história tem um ritmo Bom até onde eu li Até onde eu joguei E eu não me senti cansado Em nenhum momento Eu parei justamente Pra fazer algumas coisas Que eu precisava fazer aqui Porque por mim Eu continuava jogando Tava gostoso Tava curtindo muito a história Então né A história realmente Parece ser bem contadinha Aí Mas enfim Voltando Então quando eu vi Falei Caraca O jogo Pô deve ser muito bom Realmente Pra sete sites Assim Pegar Analisar E conhecer identidades Todos da nota 10 Né Realmente Um jogo Que mexeu com os caras Um jogo bom Que surpreendeu Né Mas eu pensei Eu falei Cara A gente tem sete análises Aqui Contra Vinte e duas Do Zelda Aí eu falei Pô Cara Você ter sete análises Contra vinte e duas Obviamente No meio do caminho Vai ter alguma discrepância De nota E se Esse jogo Tivesse vinte e duas Avaliações Igual ao Zelda Provavelmente A nota dele Dificilmente Seria sem Provavelmente Ele cairia Né Então eu falei Ainda eu acho Que ele não supera Zelda Se a gente for ver Desse ponto de vista Ele supera em número Mas ele não supera Em número de análises Totais Quanto mais gente Fazendo Maior vai ser Tipo A discrepância Vão ter pessoas Pensando mais Diferentes Né Mas Eu ainda Achei interessante O fato do jogo Ter passado Assim o Zelda E Entretanto Pelo que eu vi Pra mim ainda Eu acho que o Zelda Ele é melhor Pela questão De que o Zelda Tem uma história Legalzinha Tudo bem que Não é o foco Do Zelda Né 100% Mas ele tem uma Gameplay Ele tem uma importância Histórica Pra época do jogo Eu ainda acho Que o Zelda É melhor Mas Tudo bem É um jogo Que passou Legal Uma paradinha Diferente Um mérito Legal isso Sem problemas Só que aí O que aconteceu Recentemente Acho que foi ontem Essas notícias Começaram a aparecer De um jogo Que superou O Call of Time No Metacritic Que um site Chamado Purinitendo Purinitendo Nintendo puro É um site Focado em conteúdo De Nintendo Chegou lá E pá Fez uma review E deu nota 8 Pro jogo E aí a galera Começou a criticar Porque essa nota Foi o suficiente Pro jogo Cair um décimo De nota E ficar Com 98 Um pouquinho Abaixo Do Call of Time E aí a galera Começou a conspirar Com o caso Porque Começaram a achar estranho Justamente Um site Focado 100% em Nintendo Não era um site Que faz review De outras coisas Só faz reviews De jogos Nintendo Se você entrar No site Você vai ver Basicamente São todos jogos Do Switch E ficou estranho Porque pareceu Justamente Que foi uma nota Um pouquinho Abaixo Para diminuir E justamente Fazer Zelda Voltar a ser O rei De novo Nos comentários Tem muita gente Criticando Que a review Não é muito boa Que o cara Criticou Uma parada Lá em específico Eu não sei O jogo Então não sei Direito E foi estranha Essa crítica Dele E tem muita gente Acusando Justamente De fazer isso De ter feito Uma análise Colocado uma nota Mais baixa Para poder Justamente Fazer o Zelda Voltar A ficar em primeiro lugar E se você for ver O site Ele realmente Tem umas notas Meio esquisitas Porque De acordo Como eu não zerei Mas muita gente fala Que essa história É maravilhosa Para dar 10 Esse site Em questão Por Nintendo Eles deram Por exemplo 9.5 Para o Mario 3D All Stars Aquele Três jogos do Mario Que não mudou nada Do jogo O próprio Pokémon Sword and Shield Que recebeu uma nota Uma média global De 80 Teve um site Que deu nota 100 O resto Deu tudo abaixo De 90 Nas críticas mundiais Do Pokémon E aqui No Pro Nintendo Que no caso Essa review Não está no Metacritic Mas está no site Deles Eles deram 95 Também Então você vê Que a galera Começou a fazer isso Começou a reclamar De isso Falar Pô Teve jogo Que deu a mesma nota Que o O Fata Morgana Aí a galera Começou a achar esquisito E começou a criticar O fato é que O que o site fez Ali É bem Suspeito Parece ser Ali Que foi de propósito Talvez uma nota Um pouquinho mais baixa E tal Mas ao mesmo tempo Não tem como saber Porque a review É justamente isso Ela tem discrepância De notas Vai ter um cara Que vai dar 100 E vai ter outro Que vai dar 5 E isso que é bom É por isso que é bom Você ler reviews diferentes Porque você vai ver Opiniões diferentes Só que isso aqui Caiu muito certinho Com o caso De que Tava ficando famoso Um jogo ter passado Zelda E um site Focado nisso Em Nintendo Ter ido lá Não é um site Que fazia qualquer tipo De review Sim Exclusivo de jogos Na Nintendo E ir lá E fazer isso E justamente Diminuir o jogo É engraçado É um caso engraçado Tá dando um pouquinho O que falar E uma mini tretinha Mas é desse que eu queria Passar pra vocês A minha opinião E o caso louco Dos sites Possivelmente Tentando diminuir notas Pra deixar o Zelda Em primeiro lugar Óbvio que isso daí A gente não vai ter comprovação Não tem como a gente comprovar O cara que fez a review Não vai falar que ele fez isso Obviamente Mas é o que ficou muito Indícios do que pode ser E é meio louco Uns casos muito doidos A galera brigando por números Enfim Acontece Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Um beijo Um abraço Fica por aqui Um beijo no popô É nóis Fui